Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e nós vamos falar comprometido sobre o edital da Defensoria Pública do Distrito Federal e trouxe aqui Werner... REC! Olha só, se vocês aprenderem a escrever o sobrenome dele já ganham um ponto na prova. Nós vamos falar rapidamente sobre o edital e alguns pontos importantes sobre, por exemplo, o que faz a Defensoria Pública. Werner, é com você! Maravilha! Então Alisson, obrigado mais uma vez por me dar essa oportunidade de falar com o pessoal que estuda aqui no Psicologia Nova e que está se preparando para esse concurso público, que é um concurso esperado para todas as carreiras e inclusive vieram com surpresas. Psicologia especificamente com uma área, com cargos específicos, duas vagas de ampla concorrência e também a de assistência social. Então é um concurso que está dando o que falar, uma remuneração relativamente boa, cinco mil e tantos reais, cinco mil e quatrocentos e dois reais de remuneração. Provavelmente também essa remuneração deve aumentar ao longo dos anos, então é algo que a gente está batalhando aí para valorizar essa carreira. Bom, cargo de analista, obviamente, tem que ter um ensino superior, a graduação como analista. Essa prova também trouxe uma etapa de avaliação de títulos, então para quem tem pós-graduação, isso vai ser um plus lá na frente, óbvio, depois de passar pela prova objetiva e pela prova discursiva, a gente ainda tem uma avaliação de títulos. É um concurso longo que está com uma previsão de homologação lá para julho de 2021, são várias etapas e, óbvio, é um concurso que dá também para ir se preparando ao longo dessas etapas. Então, obviamente, nesse momento aqui que a gente está após a publicação do edital, se preparar para uma prova objetiva e aí na sequência para uma prova subjetiva, que também é subdividida em dois momentos, essa prova discursiva, embora seja aplicada a prova objetiva no turno da manhã e a prova subjetiva no turno da tarde, essa prova subjetiva tem dois momentos, eu vou falar mais para frente aqui com vocês.